Bom pessoal, novo item a venda, vagão de passageiros azul, mais especificamente da primeira geração, conjunto XP400 ou XP500, em bom estado de conservação, tudo certo aqui, do outro lado também. O detalhe fica por conta do adesivo que precisa ser trocado, o adesivo já está danificado, mas trunks tudo ok, molas e engates e teto tudo ok também.